Quando o assunto é crédito, é legal refletir sobre dois pontos importantes. Conseguir crédito é bom, mas o ideal é não precisar dele. A primeira pergunta que o empresário deve ter em mente nessas horas é se ele realmente precisa buscar novos recursos para o negócio. Lembrando que o crédito pode viabilizar oportunidades, mas ele não cria oportunidades. Olá, olá, olá! Seja bem-vindo ao canal Sebrae. Chega mais, fica à vontade e desfrute dos melhores conteúdos de empreendedorismo desse YouTube. Aproveita e já se inscreve no canal, clicando nesse botãozinho aqui embaixo e ativa as notificações para não perder nada. Gente, quando uma empresa pensa em procurar crédito, um plano de negócios embasado por oportunidades do mercado é fundamental. Porque como nosso colega Alexandre Guerra costuma dizer, financiamento é igual a remédio. Se não for bem dimensionado, pode matar a empresa ou simplesmente não funcionar. E ele deve ser usado exatamente para aquilo que foi previsto. Pensando nisso, preparamos 5 dicas para te ajudar a refletir e conseguir crédito. Vem comigo! Dica número 1. Cuide do planejamento primeiro. A construção de um bom plano de negócios é fundamental para ajudar o empreendedor a avaliar sobre o momento correto para buscar o crédito e quais as modalidades mais adequadas ao perfil do negócio. Também é importante verificar todos os pré-requisitos necessários, como garantias, contrapartidas, cadastros, documentos, fichas cadastrais, documentações específicas, entre outros. Dica número 2. Saiba antever as dificuldades. Fique atento, pois alguns cenários podem dificultar o acesso ao crédito, como a situação legal, contábil e cadastral da empresa, falta ou desatualização do orçamento relacionado aos investimentos, parcela de recursos próprios insuficiente ou inexistente, garantias insatisfatórias, falta de documentação legal e conflito de informações na elaboração do plano de negócios. Dica número 3. Capital empreendedor. Capital empreendedor é uma alternativa utilizada para apoiar negócios por meio da compra de participação no capital da empresa, geralmente minoritária. O SEBRAE conta com algumas iniciativas que ajudam a preparar os donos de pequenos negócios inovadores para o processo de negociação com investidores por meio de workshops e mentorias, que vão habilitar e ajudar esses empresários a entender a lógica e os processos do mercado de investimentos de risco. Procure o SEBRAE no seu estado para saber mais. Dica número 4. Empresas simples de crédito. A ESP, empresa simples de crédito, também pode ser uma alternativa de crédito para os pequenos negócios. A ESP realiza operações de empréstimos, financiamentos e desconto de títulos de crédito exclusivamente para microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, utilizando exclusivamente capital próprio. É uma das poucas formas de empresa que concede crédito e que não necessita da autorização do Banco Central para funcionar, o que torna o processo mais simples e menos burocrático. Quer saber mais sobre a ESP? A gente vai deixar um link aqui embaixo na descrição. Dica número 5. Quatro perguntas antes de buscar crédito. Antes de ir atrás de crédito, é interessante o empresário refletir sobre as seguintes questões. Pra que preciso do empréstimo? Quanto preciso de empréstimo? Como irei pagar pelo empréstimo? E quando precisarei do empréstimo? Você já conhecia todas essas possibilidades? Comenta aqui embaixo! Bom, por hoje é só, pessoal! Curtiu? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Nos vemos de novo na semana que vem. Até lá! Tchau!